A Câmara de Marcha Atrás montada no portão traseiro ou consoante o veículo na porta traseira batente foi concebida para ajudar o condutor a realizar as manobras apresentando a imagem vídeo da zona por trás do veículo no ecrã multimédia ou no retrovisor interior. A Câmara é ativada automaticamente quando a marcha atrás é engrenada. A imagem inclui linhas orientadoras fixas em três cores de modo a indicar as distâncias relativamente ao para-choques. A cor verde indica uma distância de cerca de 1,5 metros. A cor amarela uma distância de cerca de 70 centímetros. E a cor vermelha uma distância de cerca de 30 centímetros. Por último, são apresentadas linhas de trajetória azuis que se movem de acordo com o ângulo de volante aplicado. É possível regular determinados parâmetros da Câmara de Marcha Atrás através do ecrã do Easy Link. Selecione Definições Veículo E em seguida ajuda ao estacionamento. E por último, Câmara. Em seguida é possível regular a luminosidade, o contraste e a cor da imagem ou ligar e desligar a apresentação das linhas orientadoras. Quando a Câmara de Marcha Atrás está ativa, é igualmente possível alterar as definições utilizando este atalho. Para garantir o seu funcionamento, certifique-se de que efetua a manutenção da Câmara e a mantém limpa. Por fim, tenha em atenção que esta função é uma ajuda adicional que não substitui a vigilância do condutor. Dado que a Câmara não oferece uma visão completa do espaço à sua volta, mantenha-se atento e seja prudente para realizar as manobras nas melhores condições possíveis. Legenda Adriana Zanotto